Olá, tudo bem? Eu sou a Prostivana e hoje eu vim trazer uma história para vocês que é um convite, na verdade, né? Ao mundo das palavras, onde descobriremos juntos um vocabulário repleto de possibilidades. Vamos juntos embarcar nesse universo e soltar a nossa imaginação? Então, vamos lá? O curioso mundo das palavras. Quando crescer, quero ser inventor de palavras. As pessoas me chamarão de palavrista ou palavrinho. No meu dicionário, as palavras serão como realmente são. Porque a palavra boi é tão pequena se o bicho é grande, enquanto formiga é tão grande se o bicho é pequeno. Boi, formiga. Por que abelha rima com telha e não com mel? Por quê? Por quê? Vou inventar uma rima para adulto que seja tão alegre quanto a dança da criança. Por que quando choro, digo buá e não rá? Por que o contrário de amor é Roma e não Paris? Roma, Paris. Por que se aprende a escrever e não se aprende a ser feliz? Por que chamamos garapa de caldo de cana? E não chamamos o leite de caldo de vaca? Por que rosa, se a flor pode ser branca, amarela, vermelha? Por que a lua brilha no céu e não no mar? Por que a lua brilha no céu e não no mar? E o sol vai do oriente ao ocidente, sem se cansar. Por que a fogueira não é o coletivo de fósforo? Por que sozinho está no diminutivo, se a dor é a mesma que a solidão? Pelo meu dicionário, andaremos nas nuvens e não no chão. Esqueceremos a letra do sofrimento e não da canção. Vou criar um tempo de sonhar e quem sabe até purificar a palavra amar. E essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham adorado a historinha. Um beijo enorme e até a próxima!